Está na lei, 2% das vagas de estacionamento em órgãos públicos ou privados devem ser destinadas a pessoas com deficiência ou idosos. O problema é que tem gente que acha que os outros 98% não são suficientes. Daí o que tem de motorista espertinho estacionando em vaga reservada? O Luiz sabe bem disso. Quando está com a irmã que dirige para ele, sempre tem dificuldades para estacionar o carro. Muitas vezes, apesar de a gente ter a credencial para andar identificando o carro que a gente tem o direito de colocar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, mas normalmente quando a gente chega nos locais já estão as vagas todas ocupadas. Mas esses espertinhos, se forem flagrados, vão ter que pagar caro. A infração deixa de ser leve e passa a grave. São 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Para nós aqui no país é o que ainda vai funcionar. E continua a medida administrativa de rebocar o veículo estacionado irregularmente. De março a dezembro do ano passado, em Teresina, 60 motos e carros foram guinchados por estacionar nas vagas de deficientes e idosos. Para quem tem o direito, é importante identificar corretamente o veículo. É preciso que ele venha até esse trânsito, se cadastre nesse trânsito, comprove a deficiência ou a idade, no caso do idoso, e a diretoria de transporte aqui vai entregar para a pessoa um adesivo retangular que ele coloca no parabris superior do lado esquerdo, porque quando o agente de trânsito chegar no local do deficiente ou do idoso, que ele olha para o parabris da dianteira e vê o adesivo, ele não vai notificar, porque ali está um carro autorizado a colocar naquele local. Para conscientizar os motoristas, a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência vai iniciar uma campanha educativa. Essa campanha é intitulada Isso Não Tem Vaga, ou seja, estacionar nas vagas de pessoas com deficiência Isso Não Tem Vaga, ela deve estar indo ao ar entre os dias 15 a 20 desse mês, com o objetivo primeiro de conscientizar, de educar essas pessoas. Eu queria pedir a esse trânsito que seja mais enérgica, que fiscalize mais realmente, que mude aquelas pessoas que estão descumprindo essa legislação, porque aqui em Teresina o órgão responsável por essa fiscalização é, sim, a superintendência municipal de transportes e trânsito aqui de Teresina. Os agentes de trânsito aplicavam apenas a penalidade, que era a multa. Esse remédio, na nossa concepção, é um remédio muito fraco. Nós estamos agora aplicando a medida administrativa, que é a remoção do veículo para o depósito, porque a pessoa será penalizada não só pecunhariamente, ou seja, no bolso, mas também ficar, no mínimo, um dia sem a posse do veículo dele. Legenda por Sônia Ruberti